Na cidade só chovia Noite imensa só havia Luminosos, agonia E a vida escorria Pela escuridão Nossas ruas eram frias Com os homens desses dias Engrenagens tão sombrias Esquecidas pelos deuses A pulsar em vão Misteriosamente Uma androide Gritou docemente Me mostrou a vida Me encheu de cores Desenhando um monograma Em meu coração Com seus olhos Foi pintando um dia Reinventando a alegria Brancas nuvens De verão Minha poesia De repente Volta a ter Razão Minha poesia Sim Minha poesia Música Na cidade só chovia Noite imensa só havia Luminosos agonia E a vida escurria Pela escuridão Misteriosamente uma androide Gritou docemente Me mostrou a vida Me encheu de cores Desenhando um holograma Em meu coração Com seus olhos Foi pintando um dia Reinventando a alegria Brancas nuvens De verão E a poesia De repente Volta a ter Razão É um 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 Amém.